Granola, flocos de milho, amêndoa, damasco, farinhas. A busca por uma qualidade de vida melhor também está nos hábitos alimentares. Os produtos naturais vêm agradando o paladar dos brasileiros e também conquistam cada vez mais espaço no mercado. Há 10 anos havia somente 3 lojas deste ramo em Itajaí. Hoje, há cerca de 20 estabelecimentos de produtos naturais. O crescimento desse nosso segmento deve ser a própria mídia que tem incentivado muito as pessoas cuidarem da saúde. E a gente vê um crescimento muito grande pela informação. As pessoas procuram muito informação. Eu acho que isso deve ao crescimento das pessoas cuidarem mais da saúde. Então, hoje você vai num consultório médico e de repente você sabe mais do teu problema do que o próprio profissional, porque você já estuda lá, estuda na internet, vai buscar informações sobre o que você está sentindo. Segundo Altair, o movimento cresce cerca de 5% a 8% a cada ano. E um dos reflexos está na preocupação das pessoas com uma alimentação nutritiva. As pessoas hoje não têm tempo de comer direito. Ah, Altair, pô, vou substituir a minha comida por um suplemento. A ideia não é essa. A ideia justamente é complementar. O suplemento já diz, ele suplementa o déficit de nutrientes que você tem na alimentação. Mas hoje as pessoas não têm tempo nem de comer, nem de mastigar direito. Porque você vê que a produção de enzimas deve ser a mastigação principalmente. E trabalho justamente é a absorção do intestino. Yara começou a comprar produtos naturais há cerca de 7 meses. Para a linhaça, damasco, castanha, às vezes uva passa, banana. Para mim está fazendo bem, porque eu faço dieta e a nutricionista me aconselha a comprar. Aí nos intervalos, para fazer um lanche, uma coisa de outra, aí eu uso isso. Alguns produtos estão em alta e trazem benefícios para os consumidores. Vou falar um pouquinho da chia, que agora está sendo bastante procurada. Ela auxilia no intestino, tomando antes da refeição, ela dá uma sacidade, diminui um pouco o apetite, melhora o metabolismo. Aí também tem o chá verde solúvel, ultraconcentrado, que vem 300 miligramas de chá verde por dose. É o único chá verde solúvel que tem essa meligramagem. A gente toma duas vezes ao dia, às 10 horas da manhã e às 16 horas da tarde. Que ajuda no emagrecimento, diminui o colesterol, triglicerídeos. E o tonalim, que é o óleo de cártamo, que está em alta, que ele é fonte de ômega 9. Ele reduz medidas abdominais, diminui o colesterol, triglicerídeos. A semente de chia custa em média 6 reais cada 100 gramas. O chá verde em pó sai por 27. Já o preço das 120 cápsulas de óleo de cártamo é 159 reais. Segundo Priscila, a combinação dos três itens auxilia no emagrecimento. E assim como estes produtos, o mercado vem inovando em outras linhas. A gente trabalha com a área hospitalar, que está sendo bem procurada ultimamente no mercado. Para pessoas que têm doenças, que precisam de uma alimentação especial, uma alimentação com sonda. Ela tem alimentação tipo nutridrink, proteína, que ele é hiperproteico, hipercalórico. É uma dosagem bem boa de caloria e proteína que a pessoa necessita. E tem a nutrição multifiber, que é a alimentação por sonda, o isosórcio. São pessoas que não podem se alimentar a comer e só podem se alimentar via sonda. Então é alimentação própria já para a pessoa acamada. A cada dia estudos comprovam as propriedades medicinais e os benefícios dos alimentos naturais.